Olá, muito bom dia a você meu irmão e minha irmã. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Estamos novamente aqui para celebrar a vitória de mais um dia de vida nos braços do Pai. Vamos orar com fé para que o Senhor abra todas as portas e caminhos da nossa vida e nos abençoe de todas as formas. Deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais vidas. E repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todos os teus caminhos da fartura, da prosperidade e do sucesso, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, neste novo dia que se inicia, e queremos ser tocados pelo teu imenso amor. Desejamos, Senhor, sentir a tua mão sobre nós e receber o teu refrigério para consolar as nossas almas cansadas e aflitas. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus, e direciona os nossos passos. Abre todas as portas da fartura, do sucesso e da prosperidade. Aviva, Senhor, a tua presença em nossos corações, para que cada dia nós possamos sentir mais forte o teu cuidado por nós. Que o teu poder se manifeste em nossas vidas, para sermos instrumentos da tua vontade e realizarmos o teu reino aqui na terra. Por que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a ti. Para que possa nos mostrar com clareza os caminhos que devemos seguir. Toma o controle do nosso barco, meu Deus. E afasta as tempestades que tentarem nos afogar. Pega na nossa mão, Senhor, e caminha conosco. Fala tudo aquilo que precisamos ouvir. E nos ensina as lições que devemos aprender. Cuida de nós, meu Pai, enxuga as nossas lágrimas. Acalma o nosso coração. Conforta as nossas dores. Traga o ânimo e a disposição que tanto precisamos. Para enfrentar as batalhas que estão por vir. Pois queremos estar mais fortes, Senhor, para não cedermos as tentações que nos cercam. E por isso precisamos da tua luz sobre nós. Grande são as armadilhas do mal que querem nos destruir e que tentam de todas as formas nos afastar da tua presença. Então, nos ajuda, meu Pai, a resistir com bravura as ciladas do inimigo. E não permita jamais que o mal prevaleça sobre as nossas vidas. Sara as nossas feridas, meu Pai. Derrama o teu bálsamo de cura sobre nós. E restitui a nossa saúde e as nossas energias. Traga a tua bênção sobre a nossa família. Restaura o nosso lar. Reconstrói os casamentos em crise. Restitui os relacionamentos destruídos e desgastados pela rotina do dia. Renova as nossas esperanças. Reconstrói os nossos sonhos. Reestabelece a tua harmonia e a tua paz. Abastece os nossos celeiros. Prospera a nossa casa. Enche com a tua fartura a nossa mesa. Multiplica os nossos pães e transforma a nossa história. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 107, versículos 28 e 29. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti e o Senhor nos tirou da tribulação. A tua mão nos livrou das dificuldades, serenou as ondas do mar e reduziu a uma brisa a tempestade que passamos. O teu poder é tão grande e abre todas as portas e caminhos do nosso sucesso, da nossa fatura e prosperidade. Traga então, Senhor, o emprego de carteira assinada e novas oportunidades de trabalho para quem se encontra desempregado. E libera todos os caminhos que estão fechados. Prospera nossa vida profissional e financeira e nos abençoa de todas as formas. Não nos deixe, Senhor, confundidos e envergonhados, mas fortalece a nossa fé para seguirmos adiante. Afasta os inimigos que querem nos destruir. Tira toda a seta maligna lançada sobre nós. Livra-nos dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Restaura nossas forças. Destrói com toda a feitiçaria e bruxaria. Corta os laços de morte. Tira os espinhos. Quebra as correntes que nos prendem. Derruba as muralhas. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Para que nos mostre o caminho que devemos seguir. Desejamos, Senhor, ser guiados pelas tuas verdades e amparados pelo teu poder que opera em nós. Seja a nossa luz, meu Pai, que afasta todas as trevas do nosso caminho. Seja a lâmpada, meu Deus, para guiar e iluminar os nossos pés. Seja a força poderosa do teu Espírito Santo, que nos conduz para todos os propósitos que reservou para nós. Agradecemos a ti, Pai querido, e entregamos a nossa vida em tuas mãos. E confiamos que fará o melhor por nós. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.